Minha danada tá doidinha, doida pra jogar pra tropa Hoje tem festinho da bebê que te convoca É o NK que te convoca, me senta pra tropa É os melhor de jim, é só botada nas gostosa Me senta pra tropa, me senta pra tropa É os melhor de jim que te chama em pé encosta Piranha, vim, sapeca, pula na piqueireta Pula na piqueireta, nossa tropa de maceta Piranha, vim, sapeca, pula na piqueireta Pula na piqueireta, nossa tropa de maceta E a danada joga, joga, que vim pra tropa Sabe que prendo, se convoca a sua luz É o NK que te convoca, me senta pra tropa É os melhor de jim, é só botada nas gostosa Piranha, sapeca, pula, pula, pula em cima da piqueireta Pula, 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 pula em cima da piqueireta Hoje tem festinho da bebê que te convoca Vim senta pra tropa É os melhor de jim que te chama em pé encosta Vim senta pra tropa Vim senta pra tropa É os melhor de jim que te chama em pé encosta E ela pula, pula em cima da piqueireta Vem piranha, vem sapeca Pula na piqueireta Pula na piqueireta, nossa tropa de maceta Vem piranha, vem sapeca Pula na piqueireta Pula na piqueireta Vai, 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 vai Não, não, não É os melhor de jim, vai... Obrigado.